Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Com mais de 38 mil votos, Cassiano Maia, do PSDB, é eleito prefeito de Três Lagoas. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o prefeito eleito, o futuro prefeito de Três Lagoas. E a Câmara de Vereadores de Três Lagoas terá renovação na próxima legislatura, com oito estreantes no Legislativo Municipal. Hoje vamos destacar as mudanças na Câmara Municipal. E vamos conversar ao vivo também com o vereador mais votado, Sargento Rodrigues. Em Campo Grande, duas mulheres disputam o segundo turno. Aqui em Três Lagoas, pouquíssimos eleitores utilizaram o transporte público. Vamos com os destaques do setor policial agora? Olá, Ana. Daqui a pouco vamos falar de mais um acidente grave registrado em Três Lagoas. Dessa vez foi na rua Egide Tobé, próximo ao Zubiá. Nosso combate está a respeito a poucos detalhes. Está aí o Alfredo Neto, daqui a pouquinho, com todas as informações do setor policial. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Novamente, mais uma criança precisa da ajuda para passar por um processo cirúrgico. Daqui a pouco eu explico em detalhes a história da Maria Júlia. Combinado, Israel. Seis horas e trinta e seis minutos agora. Seis e trinta e seis. Antônio Luiz, bom dia para você. Como que está a temperatura neste exato momento e a umidade relativa do ar? Bom dia, Ana. Estamos aí, já, né, nessa segunda-feira, começando essa bela semana com vinte e um graus. Aliás, vinte e dois graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar é de cinquenta e dois por cento. E vamos ter um ponto aí mais baixo dessa umidade relativa do ar em dezoito por cento. lá pelas três horas da tarde. Lembrando que, estou falando em vinte e dois graus agora, mas a sensação térmica neste momento aqui em Três Lagoas é de vinte e quatro graus, Ana. Pois é, gente. A semana será quente aqui em Três Lagoas. A segunda-feira é de muito calor. A semana começa com temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul, acima dos quarenta graus. A possibilidade de chuva a partir de quarta-feira, amenizando calorão em grande parte do estado. A capital, Campo Grande, hoje tem céu aberto, vai registrar mínima de vinte e sete graus nessa manhã. E a máxima, gente, pode chegar aos quarenta e um graus em Campo Grande, hein? Já pensou? Até capital quente também. Assim como todos os municípios do estado, gente. Paranaíba hoje deve registrar máxima de quarenta graus, Coxim, quarenta e três graus, aqui da Uana, quarenta e dois graus, Miranda, Água Clara, quarenta e um graus, Três Lagoas também. Nós vamos ter uma temperatura que deve chegar aos quarenta graus nesta segunda-feira. A região pantaneira também terá uma segunda-feira de altas temperaturas, gente. A previsão é de calorão para todas as cidades de Mato Grosso do Sul e Três Lagoas. Mas, conforme eu disse, então, nós devemos ter uma temperatura máxima de quarenta graus. A umidade relativa do ar vai permanecer baixa de até vinte por cento, trazendo riscos à saúde e, inclusive, também possibilidades de incêndios. A orientação para minimizar os efeitos do tempo seco é hidratar-se a todo momento e evitar desgaste físico e exposição ao sol, principalmente nos momentos mais quentes do dia. É a previsão do tempo, então, para esta segunda-feira. Agora são seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Anota aí o nosso WhatsApp, 999840163. E daqui a pouquinho nós vamos conversar com o prefeito eleito de Três Lagoas, vamos conversar também ao vivo com o vereador mais votado, Sargento Rodrigues e, claro, que nós vamos fazer um panorama do resultado das eleições aqui em Três Lagoas. A gente já começa fazendo uma avaliação, mostrando como foi o domingo de eleição aqui em Três Lagoas. Antes, vamos ao vivo com o Alfredo Neto? Então, antes da gente trazer esse panorama, os resultados das eleições, uma análise, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às seis e trinta e nove. O Alfredo chega trazendo as primeiras informações para a gente, do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, o que esse dia de eleição teve de tranquilo naquelas ocorrências que já foram rotinas, como compra de votos, discussões, brigas partidárias? Tivemos de violência no trânsito. O trânsito foi destaque este final de semana por conta da violência, com uma morte registrada no sábado e no domingo ontem tivemos outro acidente grave registrado. No sábado, noticiamos na edição especial de ontem do RC Notícias, Ana, da morte do Matheus Bezerra, que faleceu após sofrer um grave acidente lá na Avenida Capitão Lito Mancini. No mesmo momento, uma outra pessoa em uma ronda bis teria caído e batido a cabeça, sofrendo um traumatismo craniano grave, sendo entubada. Uma outra pessoa também teria sido entubada devido a um grave acidente. Ontem, Ana, mais uma pessoa acabou sofrendo uma queda de moto. Um homem de 55 anos estava na rua Egidio Tomé, no sentido Jupias, para o Vila Alegre, quando acabou rampando um quebra-molas, foi arremessado junto com a moto, sofreu uma queda, o capacete não estava fivelado, capacete esse que saiu da cabeça, a vítima acabou batendo com o rosto no solo, acabou sofrendo traumatismo craniano grave, também trauma de face, acabou ali tendo uma grande perda excessiva de sangue e precisou ser entubada pelo médico do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para que o mesmo fosse levado com vida para o Hospital Auxiliadora. Por cerca de 40 minutos, o SAMU precisou fazer ali as manobras necessárias para manter os sinais vitais desse homem de 55 anos. Usuários que passavam por ali, né, disseram que o quebra-mola foi colocado recentemente e tem as placas da lombada ali, desse redutor de velocidade físico, apenas no quebra-mola, não tem aqueles anteriores de 50 e 100 metros, o que acabam pegando ali alguns usuários desapercebidos. Infelizmente aí, essa vítima foi levada em estado gravíssimo para o Hospital Auxiliadora, onde deu entrada inconsciente e entubada, respirando aí com auxílio mecânico. E ontem, Ana, os acidentes não pararam. Outros veículos acabaram aí se envolvendo em acidente e o Departamento de Trânsito da Polícia Militar não teve folga durante a noite, Ana. Pois é, Alfredo Neto, infelizmente, né, muitos acidentes de trânsito acontecendo aqui em Três Lagoas. Esse acidente aí que a gente falou, que a gente acabou de narrar aí, em relação a esse quebra-mola, né, a gente vê pelas imagens, inclusive, parece que não tem pintura, né, um quebra-mola que realmente não dá para ver muito, eu não sei se estava escuro, é claro que também o motorista, parece que o motociclista estava numa velocidade um pouco maior, né, então assim, as pessoas têm que ter muito cautela, é importante ter sinalização, mas é importante também as pessoas andarem mais devagar, com mais prudência, respeitar os limites de velocidade para evitar acidentes de trânsito, né, Alfredo? Teve mais alguma ocorrência? Sim, Ana. Ontem, um carro conduzido por um homem acabou ali causando um acidente na Avenida Antônio Trajano e foi necessário a presença da Polícia Militar. Próximo à rodoviária, alguns usuários que teriam colocado os carros estacionados, usuários da via, perdão, vamos deixar claro, deixaram os carros estacionados na lateral da Avenida Antônio Trajano, quando o motorista de um veículo acabou perdendo o controle e albarroando com esses carros. Assim que a polícia foi chamada, houve um princípio de desentendimento ali, mas rapidamente a polícia conseguiu conter e levar as partes aí para a orientação de fazer o boletim de ocorrência virtual por não ter vítimas, não ter lesão corporal, apenas danos materiais. Chamou atenção aí, porque depois da apuração dos votos, Ana, só foi acidente de trânsito. Posteriormente, Ana, outro acidente ocorrido só que dessa vez, aqui na Avenida Filinto Milha, próximo ao corpo de bombeiros. O motorista de um veículo teria perdido o controle do carro, subido na calçada e derrubado aproximadamente duas árvores. O motorista do veículo teve ferimentos leves, não foi chamado o corpo de bombeiros, nem o SAMU para atendimento médico, ficando apenas os danos materiais no veículo. E queda de moto, Ana, foram a noite inteira. Vários chamados para SAMU, corpo de bombeiros e polícia militar devido às quedas de moto. Na rua Alexandre Abraão, no bairro Santa Rita, um motociclista acabou colidindo na traseira de um carro após ali o carro precisar fazer uma frenagem para fazer uma conversão e um motociclista que estaria, segundo os socorristas ali, embriagado, acabou não percebendo, não tendo ali a destreza, acabou batendo na traseira desse carro e precisou ser levado para a roupa devido às escoriações e o sangramento nasal que tinha. Infelizmente, Ana, o trânsito, esse final de semana, chamou a atenção por conta da violência e diversos acidentes, um deles grave e três deles com vítimas entubadas, Ana. Tá certo, Alfredo, obrigada, viu, pela tua participação e claro que a gente segue acompanhando tudo o que acontece aqui em Três Lagos, no setor policial, nesse trânsito que está perigoso e caótico. Obrigada, viu, Alfredo. 6h45 agora, 6h45min, agora sim a gente fala sobre as eleições, porque ontem foi domingo de eleição em todo o Brasil, com alguns resultados que surpreenderam, outros não. Vamos saber como que foi a votação aqui em Três Lagoas, como que foi todo o processo eleitoral? Acompanhe a reportagem. A eleição municipal de 2024 em Três Lagoas transcorreu de forma tranquila neste domingo. A votação começou com poucas filas nos 32 locais de votação na cidade. A ginecologista, Régia Silva, chegou cedo para votar. Apesar de ser paulista, ela mora e vota em Três Lagoas há 40 anos. Para a eleitora, votar é um ato democrático fundamental para o futuro da cidade. Quando eu cheguei aqui, era uma cidade pequena, toda cidade de terra. Hoje a gente vê o tanto que essa cidade cresceu, né? Aqui eu vim com dois filhos, tive mais dois, dois são paulistas, dois são três lagoenses. Com muita honra, amo essa cidade, já adotei para mim, já sou cidadã, já recebi o título de cidadã de Três Lagoenses, graças a Deus, sou feliz. Eu acho que desde a campanha até agora, hoje, a votação, a gente está correndo de uma maneira tranquila, né? Espero que continue assim. De acordo com o balanço preliminado cartório eleitoral de Três Lagoas, até o início da tarde deste domingo de eleição, não houve registro de ocorrências. A chefe da nona zona eleitoral de Três Lagoas, Vanessa Barroso, explicou como foi feito o acompanhamento das atividades eleitorais na cidade e o atendimento aos eleitores. Está tudo correndo dentro da normalidade, aqui no cartório, pelo menos, ainda não chegaram ocorrências. Está bem tranquila a eleição. Aqui no cartório, a gente quer mais em apoio aos mesários, né? As pessoas que ligam para falar alguma coisa, que está precisando da escola, que está acontecendo. Os juízes estão rodando também as escolas e também, às vezes, as pessoas vêm pedir informações, né? Aqui no cartório também passam várias pessoas ao longo do dia para pedir informações. Duas urnas foram trocadas nos locais de votação. As trocas ocorreram na nona zona eleitoral, na sessão 62 da escola estadual Afonso Pena e na décima primeira zona, na sessão 20 da escola Funlec. Além disso, houve a reinicialização de três urnas em outros locais de votação. Para garantir que os eleitores possam votar com tranquilidade, a Polícia Militar disponibilizou um efetivo de 180 policiais para atuar em Três Lagoas, na região de Arapuá e nas cidades de Selvira e Brasilândia. O subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, capitão José Flávio Barbosa, detalhou a estratégia utilizada para garantir a segurança dos eleitores. Até o momento, a gente não teve nenhuma intercorrência na central de operações da Polícia Militar, apenas chamados de orientação. A população apenas pediu orientação sobre locais de votação e outros temas relacionados à eleição. A gente tem 180 policiais empregados no policiamento das eleições nessas três cidades, né? Três Lagoas, Selvira e Brasilândia e também no distrito de Arapuá. Todos os locais de votação contam com um policiamento fixo, né? Além do policiamento móvel, né? Do reforço do policiamento móvel com equipes que ficam circulando. No entanto, o TRE já registrou cerca de 59 denúncias de crimes eleitorais em Três Lagoas. Pelas ruas, foi possível ver um crime muito comum nesse período, o derramamento de Santínios no início da manhã deste domingo. A previsão é que mais de 86 mil eleitores compareçam às urnas em Três Lagoas. Grande parte dos eleitores preferiu votar no final da manhã e no início da tarde. Os quatro candidatos a prefeito de Três Lagoas, Juvenal Ferreira, professor Vito, doutor Rui Costa e Cassiano Maia, optaram por votar no período da manhã. Em Mato Grosso do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, informou que pretende divulgar o resultado das eleições até às sete horas da noite. E foi divulgado por volta das 18 horas aí, a gente já tinha os resultados, né? Seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. E vamos acompanhar como que foi a votação dos quatro candidatos a prefeito de Três Lagoas? O primeiro a votar foi o candidato Juvenal Ferreira. Era às sete horas e trinta minutos da manhã, quando o candidato Juvenal Ferreira do Partido Renovação Democrática chegou na escola estadual Alfonso Pena. Sozinho, o candidato foi até a sua sessão e votou. Assim que saiu da sessão eleitoral, conversou e comentou sobre o ato democrático. É só exercer o direito de cidadão da democracia, nós todos, cidadão e traslagoense, que vai às urnas, que vota, tranquilo. É isso. O segundo a comparecer em sua sessão eleitoral foi o professor Vitor, do PSTU, que vota no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Capitão Linto Mancini. Assim que exerceu seu direito, o candidato comentou que, independente do resultado, sempre estará atuando na luta pelos trabalhadores. Então, agora a nossa expectativa é continuar a labuta, o trabalho, amanhã, é o que eu tenho dito em todas as entrevistas, em todas as intervenções nossas. No dia 7 nós estaremos onde sempre estivemos, nas lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, independente do resultado, que a gente tem confiança, nós amanhã vamos estar no trabalho e nas lutas para uma outra Três Lagoas, que é esse o debate que nós fizemos. Nós tivemos as portas abertas nos bairros, nas periferias, para fazer essa discussão e vamos continuar fazendo. O terceiro a votar foi o candidato doutor Rui Costa, do Partido Democracia Cristã. Acompanhado de sua esposa, votou na escola estadual Hamstebit. O candidato comentou sobre ter dois médicos na corrida eleitoral e agradeceu. Foi uma campanha muito bonita. Eu acho que dois médicos estão concorrendo a essa eleição. Então, não seria o mínimo que a população poderia esperar uma campanha de alto nível, sem ofensas pessoais, sem ataques pessoais. E foi muito gratificante, muito mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer as pessoas, aos eleitores. E a expectativa é excelente. O último a votar foi o candidato do PSDB, Cassiano Maia. Chegou na escola estadual Afonso Pena perto das 9 horas e 30 minutos. Acompanhado da família, o candidato conversou com a imprensa assim que votou e pontuou que precisa de responsabilidade para administrar a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. Realmente, a gente tem que ter a responsabilidade que a gente vem conduzindo, né? A Câmara Municipal, conduzindo o processo eleitoral. E a gente tem que ter esse entendimento para que a gente consiga realmente fazer uma boa gestão. E num orçamento de 1 bilhão e 300 mil, 1 bilhão e 400 mil que nós vamos aprovar ainda esse ano na lei orçamentária anual na nossa Câmara Municipal, a gente vai fazer o máximo do planejado, do PPA, do plano plurianual, das nossas leis de diretriz orçamentária, da atual gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, para que a gente consiga essa engrenagem não parar e ofertar o máximo de obras para o município. Pois é, então, tá aí, né, os quatro candidatos. Ontem o eleito foi Cassiano Maia e daqui a pouquinho é o nosso entrevistado do dia. Vamos conversar ao vivo também com o vereador mais votado, o Sargento Rodrigues. E a gente fala então agora do resultado das eleições. 6 horas e 52 minutos, 6h52, Cassiano Maia, do PSDB, foi eleito ontem, no primeiro turno, prefeito de Três Lagos, até porque aqui não tem segundo turno. A vice-eleita é Vera Helena, do PP, o Cassiano é do PSDB. Com 100% das urnas apuradas, por volta das 17h39, nós obtivemos aí o resultado da eleição, com o Cassiano Maia tendo 38.076 votos, o que corresponde a 68,61% dos votos válidos e foi declarado, então, vencedor pelo Tribunal Regional Eleitoral. O segundo colocado, Rui Costa Neto, do Partido DC, ele teve 16.027 votos, o equivalente a 28,88% dos votos. O Cassiano Maia, natural de Três Lagoas, médico, ginecologista e pecuarista. Ele iniciou a carreira política em 2017, após convite do prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, sendo nomeado como secretário de Saúde Municipal, no mesmo ano assumiu a pasta de finanças. Em 2018, o Cassiano comandou a Secretaria-Geral da Prefeitura. Foi eleito vereador em 2020, presidindo a Câmara Municipal no bienio de 2021, 2022 e depois 2023 e 2024. O Rui Costa Neto, ele obteve, então, 28,88% dos votos, um total de 16.027 votos. E o professor Vitor, do PSTU, ele obteve 2,51% dos votos e teve 1.392 votos. E o Juvenal Ferreira, o TRE, não divulgou, até porque a candidatura do Juvenal ainda estava inapta, ele teve que entrar na Justiça e o Juvenal ficou em quarto lugar. Agora, para vereador, 6 horas e 54 minutos, 6 e 54, o mais votado desta eleição foi o vereador Sargento Rodrigues, do PP. Ele foi reeleito vereador com 1.921 votos. Em segundo lugar, o mais votado também foi reeleito, foi o vereador Tonhão, do PSDB. Ele obteve 1.632 votos. O terceiro mais votado foi o Silverado, também do PSDB. Ele também foi reeleito. Ele obteve 1.572 votos. Em quarto lugar, ficou o vereador Marcos Bazé, do PSDB. Também foi reeleito. Ele obteve 1.523 votos. Entre os novatos está o Mário Grespan, o quinto mais votado. O Mário Grespan, ele é do PSDB, ele obteve 1.499 votos. O Mário Grespan é filho do ex-secretário de Educação, o Mário Grespan. O Mário Grespan, inclusive, o filho, né, já vinha tentando algumas eleições, ficou como o primeiro suplente, inclusive, do vereador Breno César, né, o Nego Breno. O Breno não disputou a reeleição nesse ano, porque teve a candidatura impugnada, e colocou o primo dele, que acabou sendo eleito também. Então, o Mário Grespan estreando no Legislativo de Três Lagoas, com 1.499 votos. O David Martinelli, do MDB, também foi reeleito vereador. O David Martinelli, ele obteve 1.494 votos. A Sirlene dos Santos, do PSDB, também foi reeleita, com 1.331 votos. Entre os novatos, Fernando Jurado, do PP, obteve 1.301 votos. A Evalda Reis, do MDB, ela foi reeleita, com 1.237 votos. Novato, também estreando, o Robson do Alinhamento, do PP, ele obteve 1.228 votos. O Mido Santa Luzia, também é novato, ele é do PSB, obteve 1.213 votos. O Marco Silva, do PP, também é um estreante, ele obteve 1.048 votos. O Daniel da Farmácia, do União Brasil, também estreia, ele obteve 966 votos. Também vai estrear no Legislativo, a professora Maria Diogo, do PT, ela obteve 930 votos. E também vai estrear o professor Pedrinho, ele é do PSB, e obteve 850 votos. Portanto, os 15 vereadores eleitos para a próxima Legislatura. Alguns novatos, outros não. No total, nós tivemos aí 8 novatos e 7 que foram reeleitos, no total de 15. Lembrando que nós tivemos uma redução de duas cadeiras na Câmara Municipal, ao invés de 17, neste ano, nós elegemos aí 15 vereadores. Aqui a gente destaca o PSDB. O PSDB tem a maior bancada hoje na Câmara Municipal, o maior número de vereadores, e o partido conseguiu eleger quatro vereadores. O PSDB terá quatro vereadores, o PP também. Uma grande surpresa nesta eleição, nem tanta, porque o PP se fortaleceu muito. Aqui no Estado, o PP é comandado pela senadora Tereza Cristina. É um partido que ganhou musculatura. Ele teve aí a filiação do Sargento Rodrigues, a filiação do Fernando Jurado, do Marco Silva, que foi eleito. Então, é um partido que está bem robusto aqui no Estado, tem bastante estrutura, e conseguiu fazer quatro vereadores. São os dois partidos com maior bancada na Câmara Municipal. O MDB fez, elegeu dois vereadores, né, que é a Evalda Reis e o David Martinelli, e o PSDB, que conseguiu eleger três vereadores nesta eleição. São os partidos que terão o maior número de vereadores no Legislativo de Três Lagoas. Então, a gente destaca aqui, gente, entre esses novatos, o Mário Grespan, conforme eu falei, vai estrear, ele já vinha tentando, há algumas eleições, ser candidato, e agora conseguiu desta vez. Também o Robson do alinhamento. O Robson, inclusive, ele teve o apoio muito aí da classe evangélica, da igreja aqui da Avenida Eloy Chaves. Inclusive, a gente viu muitos carros adesivados aí com o nome do Robson, né, então ele vai estrear também na Câmara Municipal. O Mido Santa Luzia já vinha tentando há muitos anos, né, toda eleição praticamente nos últimos anos, o Mido Santa Luzia sai candidato, ele tem uma votação até expressiva, mas nunca tinha conseguido ser eleito. Agora, desta vez, o Mido Santa Luzia vai estrear na Câmara Municipal, obteve em 1.213 votos. Também novidade, o Daniel da Farmácia, né, foi muito bem votado também, ele é do União Brasil, o Daniel da Farmácia foi eleito com 966 votos. A professora Maria Diogo, outra estreante, o PT, depois de anos sem um vereador na Câmara Municipal, sem um representante, o PT volta a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Muito se falava da Grazi Soares, que poderia ser bem votada, mas a Grazi acabou tendo uma votação bem baixa do que se esperava, porque para a deputada, quando ela saiu candidata de deputada, a Grazi obteve mais de 1.000 votos, foi muito bem votada. Então, por conta disso, acho que mais de 2.000 votos ela obteve, né, para a deputada. E aí, se esperava muito dela, que ela poderia ser eleita também vereadora pelo PT, mas o PT conseguiu fazer apenas um vereador, que é a professora Maria Diogo, que é a presidente do Sinted. E aí, também, o outro novato é o professor Pedrinho, que é filho do professor Pedrinho, do futebol aqui em Três Lagos, uma pessoa muito conhecida, ele conseguiu também ser eleito vereador, né, o Pedrinho Júnior, ele obteve, inclusive, o apoio do Breno César, que é vereador atual, que mais não disputou a reeleição, e o Breno acabou apoiando também o primo dele, né, o Pedrinho, então, é um outro novato estreando na Câmara Municipal. E aí, a gente destaca aqui também alguns vereadores que não conseguiram a sua reeleição, né, o André Bittencourt, do PSDB, ele obteve 1.117 votos, foi muito bem votado, mas não foi eleito, é o que a gente sempre fala, nem sempre o mais votado é eleito, porque tem todo um cálculo a ser feito, tem que ser verificado o quociente eleitoral, então, nem sempre o mais votado é eleito, é o que aconteceu com o vereador André Bittencourt. Ele obteve 1.117 votos, não conseguiu ser reeleito, ficou aí como o primeiro suplente do PSDB. O Jorginho do Gás também, que já foi presidente da Câmara Municipal, ele obteve 1.076 votos, mas também não conseguiu a sua reeleição. O Realino, que é secretário de esportes do município, né, era secretário, foi afastado para poder disputar a eleição, também teve uma votação expressiva, 1.022 votos, mas também não foi eleito. A Marisa Rocha, que é vereadora atual, ela não conseguiu a sua reeleição. A Marisa, que já está aqui no sexto, sétimo mandato, a Marisa Rocha, ela obteve 965 votos, não conseguiu ser reeleita. E uma surpresa aqui, uma candidata que teve uma votação bem expressiva também, foi a pastora Rebeca, né, do PP. Ela obteve 914 votos, mas não conseguiu a sua eleição, mas a gente destaca o nome dela aqui, porque conseguiu uma boa votação. Também não conseguiu ser eleito o Médico Issam Fares Júnior, né, o vereador atual, ele obteve 833 votos, mas não conseguiu a sua reeleição. O Britão do Povão também é vereador atual, não conseguiu ser reeleito, ele teve 555 votos, é muito, já se falava que seria muito difícil a eleição do Britão. E a vereadora Charlene também, da Protetora dos Animais, ela obteve 504 votos, também não conseguiu a sua reeleição. Também já era dado como certo que seria muito difícil a Charlene voltar para o Legislativo, né. Então, este é o resultado aí das eleições municipais para a vereadora aqui em Três Lagoas. A gente, então, vamos ter aí 8 novatos, 7 que conseguiram a sua reeleição, entre eles o vereador Tonhão, que foi o segundo mais votado, e já era esperado que o Tonhão tivesse uma votação expressiva. Logo após o resultado da eleição, o Alfredo conversou com o Tonhão, que falou também sobre o resultado. Bom, eu estou muito feliz, o momento agora de extrema agradecimento, de extrema gratidão por tudo que a população de Três Lagoas fez, sexto mandato consecutivo, sempre com uma votação boa, e essa eleição me surpreendendo, 1.632 votos. Então, o primeiro sentimento, Alfredo, é de gratidão a todas as pessoas que confiaram, mais uma vez, o seu voto na minha pessoa, me tornando nesse pleito o segundo mais votado. Gratidão aos meus amigos, as pessoas que estão comigo e que participaram ativamente da campanha, gratidão ao prefeito Ângelo Guerreiro, gratidão ao doutor Cassiano Maia, que é vereador junto comigo, presidente da casa, confiou também em mim, ao convite que o governador Eduardo Riedel fez também para ir para o partido, para ir para o PSDB. Então, a minha gratidão a todos que participaram, direto ou indiretamente, dessa campanha, que me tornaram, mais uma vez, vereador reeleito e agora para o sexto mandato. O sentimento que carrego comigo é um sentimento agora de renovação também, porque a gente se renova, a gente se recicla, e essa votação expressiva, com certeza, vai me dar ainda mais ânimo, mais gás, mais força, para que eu possa trabalhar ainda mais por Três Agoas. Eu falo que o sentimento é de gratidão e reconhecimento pelo amor que eu tenho por Três Agoas e o amor que eu tenho pela política. Vereador, muito obrigado, sucesso, parabéns, e boa festa da comemoração que agora os amigos estão aí, e estão comemorando. Vamos continuar trabalhando, fazendo a diferença, e um abraço também a todos do grupo RCN de comunicação. Está aí, né, vereador Tonhão, sendo reeleito, né, ele já estava, acho que no quinto mandato, Tonhão, salvo engano, né, ele foi reeleito aí com 1.632 votos, aumentou a sua votação em relação à eleição anterior, ele vem aumentando a votação a cada ano. 7 e 4, mais entre os vereadores novatos, estreia no Legislativo aí na próxima Legislatura, o Fernando Jurado, que é empresário, já foi presidente da Associação Comercial aqui de Três Lagoas, ontem à noite eu conversei com ele, e ele falou também sobre o resultado da eleição. Esperava sim, Ana, não foi surpresa nenhuma, tem um trabalho feito desde o meio do ano passado, nós tínhamos quatro entidades representativas do setor produtivo, pela primeira vez, unidas em torno de eleger um representante, e o plano foi seguido à risca e deu certo. Você vai ser eleito para representar essa classe, Fernando? Não só essa classe, a gente tem compromisso com o desenvolvimento da cidade de Três Lagoas. Eu sou um filho das oportunidades, a minha história só pode ser contada porque eu soube aproveitar uma oportunidade que essa cidade me deu. Então, essa cidade, o nosso projeto é gerar oportunidade para mais pessoas, e a partir dessas oportunidades vai ter impactos em todos os segmentos. O empresário vai ter mais, com oportunidades o empresário vai poder crescer, as pessoas vão poder melhorar de vida, ter empregos melhores, e isso nós vamos criar um processo de desencadeamento que vai impactar toda a cidade, esse é o plano. O que levou, Fernando, você colocar o seu nome para disputar uma eleição em Três Lagoas? A gente, durante algum tempo, ficou procurando alguma pessoa para nos representar, foi tudo que nós fizemos nos últimos anos, até que chegamos num momento que a gente decidiu que a gente tinha que parar de terceirizar o problema, que a gente tinha que colocar a mão. A política não tem vácuo, Ana. Se as pessoas de bem não ocuparem o seu lugar, outras pessoas vão ocupar. Então, a gente decidiu que teríamos o nome nosso para representar o nosso projeto e a visão que a gente tem para o futuro de Três Lagoas. Você foi eleito pelo lado do partido do prefeito eleito também, né? Então, você vai ser um vereador de situação? Como será seu posicionamento na Câmara? Uma das coisas que me estimulou a ser candidato é a parceria que eu quero criar com o Cassiano. O Cassiano vai construir a melhor gestão da história de Três Lagoas, vai escrever uma página importante da história de Três Lagoas e essas mãos aqui que é estar junto com o Cassiano para quando esse feito acontecer. Tá aí! Fernando Jurado também vai estrear no Legislativo de Três Lagoas, né? Fernando Jurado, ele já vem fazendo um trabalho aí desde o ano passado com esse grupo de jovens empresários e esse grupo apoiou, então, a candidatura do Fernando Jurado e o Fernando Jurado também conseguiu ser eleito. O vereador foi o oitavo mais votado. Ele é do PP, ele obteve 1.301 votos, né? E outra também que não foi reeleita, a Sayuri Baez, né? Eu esqueci de falar aqui da Sayuri, mas a Sayuri também não conseguiu a sua reeleição. A Sayuri obteve 698 votos, não foi reeleita vereadora, né? Então, nós vamos ter uma renovação considerável na Câmara Municipal na próxima legislatura. Analisando aqui, né, os candidatos eleitos e reeleitos, a gente entende que o Cassiano Maia deve governar tranquilamente sem oposição na Câmara, né? Com exceção da Maria Diogo do PT, os demais são todos vereadores que apoiaram a campanha do Cassiano Maia. Então, o Cassiano deve governar bem tranquilo aí, sem muita oposição no Legislativo de Três Lagoas. 77, nós vamos ao intervalinho e, na sequência, a gente volta para conversar ao vivo justamente com o Cassiano Maia e depois também a gente vai conversar com o vereador mais votado, Sargento Rodrigues. 78, antes o Antônio Luiz tem um recado para a gente. Isso mesmo, Ana. falando sobre o novo site, o novo portal rcn67.com.br que está muito mais interativo, muito mais dinâmico com o conteúdo para você que vive a nossa Três Lagoas. Ali você ouve nossas rádios, acessa a TVC, lê o Jornal do Povo e fica atualizado minuto a minuto com tudo o que acontece aqui no MS. Rcn67 é conteúdo para quem vive o MS, Ana. 78, intervalinho e a gente volta então para conversar ao vivo com o prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Prepare-se, a corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h, na Rua Monitomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora, coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado, em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência, respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Boltlux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11h, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997-901827. Quarenta e sete anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. Quarenta e sete anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Família Tudo. Grupo RCN. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Agora, sete horas e quatorze minutos, quero compartilhar com você essa novidade incrível que é a Financial Imobiliária que está trazendo aqui para Três Lagoas um empreendimento exclusivo que é o La Paloma Residência. Respirar qualidade, inspirar a viver. No La Paloma você encontra terrenos a partir de 360 metros quadrados que são projetados para proporcionar liberdade e bem-estar sem abrir mão da sua privacidade e segurança. Agora imagina, você está perto aí de tudo o que precisa na melhor localização de Três Lagoas. Só dois minutinhos ali da Lagoa Maior é a combinação perfeita entre conveniência e tranquilidade. Então, não espere mais para começar o seu projeto de felicidade no La Paloma Residência. Viva o melhor da vida, viva no La Paloma. Você pode saber mais acessando esse WhatsApp. 67-999-397426 ou portalfinancial.com.br. Ana? 7 horas e 15 minutos agora, 7h15. Muito obrigada a todos pela audiência e pela sintonia. Conforme anunciado, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, doutor Cassiano Maia, eleito prefeito de Três Lagoas com mais de 38 mil votos. Doutor, primeiro eu quero agradecer por o senhor ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. durante a campanha eleitoral, durante a nossa rodada de entrevistas, eu fiz um convite para o senhor, que se o senhor fosse eleito, o senhor estaria aqui na segunda-feira. E de fato, o senhor está cumprindo com a gente, com o que ficou acordado, então eu quero agradecer. Muito obrigada, seja muito bem-vindo e parabéns pela eleição. Ana, bom dia, bom dia Totó, bom dia a todos que nos acompanham pela RCN. Olha, que satisfação cumprir esse pedido seu, viu? Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, no dia seguinte às eleições aqui em Três Lagoas, eleito prefeito e é um sentimento de muita felicidade, de muita paz interna que realmente a gente vem exercendo hoje ao acordar pela manhã, um sentimento assim de a gente conseguiu, mas que realmente de muita responsabilidade vindo por aí, né, que a gente tem que cumprir com seriedade. E o primeiro compromisso contigo, realmente a gente precisa cumprir os compromissos e eu estou muito feliz para a gente bater esse papo agora com a população traslagoense. Está mais tranquilo hoje, doutor? Mais aliviado? Mais tranquilo, né? Claro que foram 60 dias, né, praticamente, 45 dias de campanha efetiva, onde segunda-feira é igual domingo, terça é igual sábado, manhã é igual de tarde, é cumprindo agendas a cada 30 minutos, a cada uma hora, visitando casas, visitando setores, visitando comércio, conversando com as pessoas, né, tentando entender a dor de cada um, o problema de cada um, problema macro de uma cidade, para que você possa, durante a campanha, construir até o teu projeto de governo, né? Então foi muito importante e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um belo trabalho. O senhor tinha confiança, acreditava na sua reeleição ou teve algum momento na sua eleição ou teve algum momento que o senhor falou, não, acho que vai ser difícil, eu estou inseguro? Não, a gente acreditava, a gente também, eu sempre me pautei em pesquisas, me pautei no entendimento técnico, né, de uma campanha, então a gente não estava assim de forma sem nenhuma sustentação acompanhando tudo isso e a gente vinha acompanhando as pesquisas, vinha monitorando, né? Então a gente tinha uma certa tranquilidade de eleição e a seriedade que temos que ter durante o processo eleitoral, porque realmente, por mais que você tenha essa tranquilidade que você vem acompanhando, a gente sabe também que a política, quando ela é mal conduzida, quando você tem algum obstáculo, ela pode se transformar em 180 graus da noite para o dia, então a gente teve essa seriedade de conduzir todo o processo, dia a dia, até o dia 6 de outubro, mas a gente tinha aí um acompanhamento técnico que nos dava muita segurança. Doutor, o que foi mais difícil para o senhor durante a campanha? Porque a gente sabe que, para começar, o senhor teve que lutar para ser o candidato do partido. Inicialmente seria o candidato, mas o senhor precisou buscar o apoio, inclusive, das lideranças estaduais do PSDB, para emplacar a sua candidatura, para ser o nome do partido e conseguiu esse apoio das principais lideranças do nosso estado. E durante a campanha a gente viu também na Câmara Municipal muitos ataques e o senhor sempre com aquela serenidade, toda sessão, ataque daqui, ataque dali, mas nunca perdeu essa postura que eu acho que é um dos grandes privilégios que o senhor tem, manter essa calma, essa serenidade. O que foi mais difícil durante esse decorrer todo da sua campanha? Olha, Ana, eu me propus a ter um entendimento do que vinha ocorrendo. Então a gente observava os ataques e eu precisava ter até uma demonstração se a gente estava no caminho certo ou não. Então ali eu resolvi, como meta de entendimento de todo esse processo, não entrar no contraponto, não entrar em choque com essas pessoas, para que a gente pudesse realmente ter o entendimento de forma natural da população translagoense. Então a gente, por exemplo, deixa eles se manifestarem, deixa a população ter o entendimento da manifestação e que eu possa ver isso nas urnas, para que a gente consiga ter o entendimento. Às vezes até a gente ter uma autocrítica e falar, não, olha, estão nos apontando que precisamos mudar de lado, mudar alguma coisa. Mas esse era o meu sentimento de poder conduzir todo esse processo. Então eu agi de uma forma serena, ouvindo os ataques, para poder entender o que a população iria nos transmitir no dia 6 de outubro. E eu estou convicto que a gente está no caminho certo, é o caminho da seriedade, da responsabilidade com as palavras, da responsabilidade do dia a dia, para a gente poder conduzir uma Câmara Municipal. Não é tão simples, são 17 representações, agora serão 15, mas são 17 representações que norteiam toda uma cidade, vários setores. E a gente precisa ter o cuidado com cada um, para que todos se sintam capazes de representar a população. Então nesse contexto, assim, a gente hoje tem a certeza que estávamos no caminho certo. E qual que foi o fator principal para a sua vitória, o senhor acredita? Eu acredito que estar junto com a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, uma gestão que vem entregando obras, que vem entregando trabalho, vem demonstrando uma seriedade, isso aí mostrou muita confiança à população traslagoense, que realmente se encontra muito madura, a maturidade da população traslagoense no meu caminhar foi muito grande. A gente deu para perceber isso, que até do mais simples ao mais entendido, todos tinham um mesmo entendimento do que Três Lagoas estava precisando. Então isso aí foi nos dando muita força e tenho certeza que foi isso que ajudou muito a nossa campanha. Bom, o senhor obteve mais de 38 mil votos, que foi o prefeito mais votado na história de Três Lagoas, uma votação muito expressiva mesmo. E a partir de agora, doutor, como que vai ser? O senhor já começa a fazer um processo de transição na Câmara, já começa a conversar enfim com os secretários, vai ser feito todo um levantamento do Executivo, como que será daqui para frente? Não há dúvida que a gente precisa ir no diálogo, ser a nossa principal ferramenta. A gente agora precisa reorganizar, reorganizar a casa, reorganizar os companheiros, reorganizar todo esse processo eleitoral, fica feridas, fica pessoas que se entristecem, nós temos que acalentar a todos, nós temos que colocar esse processo agora de transição, um processo onde todos possam estar satisfeitos em me ajudar. Eu não vou conseguir fazer um governo sozinho, preciso do governo do Estado, preciso entender a Câmara Municipal para que a Câmara Municipal esteja com a gente, os candidatos que não tiveram a eleição, mas que foram bem montados, a gente tem que dar atenção a todos eles, eles também de certa forma são representações importantes no nosso município, eu acho que é montar um clima de entendimento que nós queremos o nosso partido que seja realmente por Três Lagos para que a gente consiga aí fazer uma administração coerente, séria e uma administração que realmente entregue para a população. Pelo que a gente viu aqui pelos eleitos e reeleitos, o senhor deve fazer um governo tranquilo sem tanta oposição no Legislativo de Três Lagos, diferente do que a gente tem visto atualmente, né? E o senhor pretende interferir, inclusive, na escolha do presidente da Câmara Municipal ou não? O senhor pretende dar alguma indicação, enfim? Eu acredito que a independência no interno a corpus é fundamental para que a gente consiga deixar que a Câmara Municipal seja independente e que ela tenha um entendimento próprio dela para que ela possa estar junto com o Executivo. Então, nessa situação, vamos deixar os vereadores terem os seus próprios entendimentos, eles fazerem as suas próprias recolocações, principalmente na montagem da mesa diretora, para que a gente consiga ter um bom caminhar, um bom andamento com cada um dos 15 vereadores. Você, quando você se intromete um pouco na Câmara Municipal, tentando ajudar A, B ou C, com certeza, você vai criar problemas com alguém e não é esse o objetivo. Então, o objetivo é que a gente tenha uma abertura com os 15 vereadores eleitos para que a gente consiga realmente ter como pensamento primário a nossa cidade de Três Lagos. Pelo que o senhor viu dos eleitos aí, qual que é a análise que o senhor faz da nova composição do Legislativo do qual o senhor é o presidente hoje? Não há dúvida, né? Foram sete reeleitos, oito que estão aí voltando à Câmara Municipal, mas dos oito acho que nenhum era... Na verdade, oito novatos e sete reeleitos. Oito novatos e sete reeleitos. Então, você teve uma renovação grande da Câmara Municipal e isso é importante. Acredito que os novatos são pessoas, pelo que eu pude acompanhar a trajetória, até mesmo durante a campanha, são pessoas que estão com muita vontade de fazer por Três Lagos, são pessoas que realmente estão querendo oxigenar esse meio político nosso e isso vai ser muito importante para a nossa gestão, porque realmente a gente precisa ter um clima de oxigenação, um clima que nós, todos, todos os homens públicos estejam aí para fazer por Três Lagos, que queiram acordar cedo, que queiram projetar, que queiram planejar e executar no município. Isso é muito importante, eu acho que também teve uma juventude aí que chegou na Câmara Municipal, o jovem precisa realmente mostrar a cara, né? Isso é muito bom, tenho certeza que a Câmara Municipal ganhou. E claro, aos que não conseguiram se reeleger, a gente fica também triste porque eram amigos, são amigos nossos, né? E nós vamos ter que ter esse olhar. A população deu muito voto para muitos que não conseguiram a eleição e isso faz parte da democracia. Acho que agora é hora de a gente acalentar os que perderam, comemorar com os que ganharam, mas retomar o processo para que Três Lagos continue caminhando. Segundo o Fernando Jurado, pelo que a gente ouviu na entrevista, o senhor será um dos melhores prefeitos de Três Lagos. Dá para a gente afirmar isso? Olha, sem dúvida, a vontade é muito grande. Tomara que a gente realmente consiga muito. O esforço, a dedicação vai ser ímpar, vai ser como estar aqui hoje, né? Depois de tanta comemoração e estar aqui no teu programa. Então, não há dúvida. O Fernando é um grande amigo, um amigo de longa data, que estivemos juntos trabalhando. Estou muito feliz pela eleição do Fernando Jurado. Tenho certeza que ele também vai ser um grande vereador, porque ele é uma pessoa que realmente busca o melhor, ele busca ter esses entendimentos. E tenho certeza que Três Lagos ganhou com a eleição do Fernando Jurado. Doutor, assim que o senhor assumir a prefeitura de Três Lagos, qual será a sua primeira meta? Eu preciso muito reorganizar a saúde do município. A saúde do município vem bem. Se a gente for comparar a saúde com todos os municípios que temos, para comparar, a gente tem um entendimento que a saúde do Três Lagos está bem. Mas claro que há uma preocupação da população traslagoense em diminuir as filas, em diminuir o tempo de espera para que seja atendido, ter acesso a exames, ter acesso a procedimentos eletivos. Nós precisamos reentender toda essa dinâmica para que a gente consiga reorganizar, otimizar, talvez ter um entendimento mais moderno de algumas situações que possam estar auxiliando para que a gente consiga melhorar a saúde e deixar a população de uma forma mais contente, mais satisfeita nesse quesito. Os demais, a gente propôs uma continuidade da gestão. Acredito que a gestão vem sendo uma gestão de impacto importante no município. Então nós vamos manter esse processo de continuidade. E, num terceiro ponto, eu acredito que a gente precisa ter um olhar cuidadoso com o servidor público e através do plano de cargos e carreiras, onde a gente vai se empenhar para que a gente consiga construir e finalizar esse plano e entregar aos nossos servidores, que isso é muito importante. A gente precisa ter um servidor público satisfeito para que ele consiga me ajudar na gestão. Então isso foi um compromisso que eu tive com todos os servidores. E acredito que agora, fim dado o processo eleitoral, todos vão estar comigo para que eu possa realmente, nós, o prefeito e o servidor, juntos construir esse plano para que todos consigamos fazer o melhor trabalho por Três Lagoas. E no último pilar, para a gente finalizar esse início de gestão, a gente tem que finalizar o nosso plano diretor, que realmente vai dar aí a sustentabilidade, a segurança do crescimento da nossa cidade, para que num todo a gente consiga aí fazer o final da gestão. Quando o senhor fala dar continuidade em algumas situações, seria manter os secretários ou o senhor vai trocar os secretários? Não, os secretários a gente não é todos, né? Claro, a gente está, agora vamos iniciar um processo de conversa com cada um. A gente precisava ter esse período eleitoral, a gente entendeu e propôs da continuidade. E os secretários municipais, como a gente já observa, uma gestão que tem uma aprovação grande, que a gente quer dar continuidade, então muito provavelmente a maioria dos secretários vão estar dando continuidade. Mas claro, temos algumas peças que a gente precisa mudar, até mesmo para dar um pouco da nossa cara em situações que a gente acha que pode melhorar, mas não é porque nós vamos trocar os secretários que o secretário atual vai ficar desamparado, que a gente não vai conseguir também recolocá-lo, reposicioná-lo de alguma forma que ele esteja satisfeito para que ele possa também contribuir muito com a nossa gestão. O senhor já tem algum nome, algum novato, alguma pessoa que o senhor fala, olha, esse eu quero em determinada pasta porque vai me ajudar? Não tenho, infelizmente assim... O senhor não definiu nada? Não defini nada, eu estava focado realmente na campanha política e eu queria realmente nesse momento de transição agora, realmente sentar e tentar ter um entendimento estratégico de planejamento com calma, tentar mapear toda a gestão, né? E tenho certeza que vou ter esse processo de transição de forma muito aberta para que eu possa ter o entendimento e começar no dia 1º de janeiro com força total. Já começa agora, então, pensar, montar a sua equipe, já... Sem dúvida, eu já estou pensando e é assim que tem que ser, eu estou muito satisfeito, feliz, isso me dá muita energia, então é uma coisa assim que realmente está me deixando muito feliz por poder já iniciar todo esse processo. Então é com muita vontade, eu tenho certeza, com muito carinho, muita dedicação, que eu vou conseguir formar uma boa equipe. O prefeito Ângelo Guerreiro será reaproveitado em sua gestão de alguma maneira? Ele vai continuar fazendo parte da sua gestão ou não agora, a partir de agora, Cassiano para um lado e Guerreiro para o outro? Não, o prefeito Ângelo Guerreiro é um amigo, né? Uma pessoa que me ajudou muito. Se hoje estou eleito prefeito de Três Lagoas, não há dúvida que o prefeito Ângelo Guerreiro me ajudou, colaborou, me ajudou na campanha, mas me ajudou em todo esse processo de homem público que eu estou há sete anos e meio, iniciando lá com ele nas secretarias e depois ele me ajudando durante a vereança na Câmara Municipal. O prefeito, claro, ele vai estar me ajudando de forma ímpar, né? Do jeito dele, que ele tem o seu jeito peculiar, tenho certeza que ele tem grandes projetos, né? E a gente precisa também ajudá-lo, respeitá-lo e vamos conduzindo esse processo. Mas, claro, as individualidades de gestão vão acontecer, isso é natural, ele também sabe disso e isso é normal. E tenho certeza que nós fazemos parte do mesmo grupo político, né? E, de certa forma, da mesma forma que ele me ajudou muito nesse processo, eu também vou tentar contribuir muito nos projetos dele político, para que a gente consiga ter representações a nível estadual, principalmente, do nosso município, que é muito importante para nós aqui na gestão. A vice Vera Helena, terá alguma ocupação além do cargo de vice? Não há dúvida, a vice Vera Helena, vou sentar com ela, né? Ver qual que é a vontade dela, como ela se estaria satisfeita em estar trabalhando com a gente, ela realmente é uma pessoa muito amiga minha, que me deu força todos os dias Vera Helena, desde a minha campanha para vereador, que me ajudou muito, depois para deputado federal, uma pessoa muito presente num ambiente que foi assistência social, um ambiente assim puro, um ambiente de muitos amigos. Então, na verdade, vamos sentar, acho que assim que ela me posicionar, o desejo dela, porque a gente precisa realmente deixar a pessoa tranquila, pessoa com vontade de trabalhar aonde está com vontade, para que a gente consiga ver realmente a melhor produção. E tenho certeza que a Vera está com todo o gás também, e que a gente junto vai conseguir fazer essa gestão uma maravilha. Perfeito, doutor. Eu quero agradecer pela tua presença, mais uma vez parabenizar pela eleição, desejar sucesso para o senhor nesses próximos quatro anos. A gente sabe da importância de Três Lagoas, muitas vezes a gente cobra, faz críticas, mas sempre construtiva, porque a gente entende que Três Lagoas não pode parar todo esse desenvolvimento, a gente tem uma preocupação muito grande com a nossa cidade, com quem vai nos representar, e a gente tem certeza, acredita no seu trabalho. Eu quero agradecer pela essa maneira com que o senhor nos trata, a imprensa, enfim, uma maneira sempre muito carinhosa, gentil, muito responsável. Então, obrigada e boa sorte para o senhor, viu? Ana, muito obrigado. Estamos começando com o pé direito aqui, dando essa entrevista para você, para todos os ouvintes do RCN, Totó, muito obrigado pelo apoio, e vamos juntos. Então, hoje é um dia especial na minha vida, especial na vida de todos, que a gente consiga realmente fazer o que se propõe e que Três Lagoas fique cada vez melhor. Um beijo no coração de cada um. Boa sorte, viu, doutor? Obrigado. Vamos falar muito ainda, viu? Tá aí, a gente conversou já ao vivo com o doutor Cassiano Maia, prefeito eleito de Três Lagoas, com mais de 38 mil votos e boa sorte, então, doutor Cassiano. 7h33, nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para conversar com o vereador mais votado também, Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues. Apoio, Madeforros, valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI, investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Vem aí a Sexta Costelada Beneficiente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Agora, sete horas e trinta e sete minutos. Sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço? É justamente quem tem mais experiência e sabe o que faz melhor. A Madeforro está aí há 12 anos no mercado, tem foco no compromisso com o cliente e oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, box para banheiro, vidros, persianas, pisos laminados. E todos os vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos. Então, está esperando o que? Solicite aí um orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Madeforros fica ali na Emã Rosita 59, na Vila Aro, ao lado da Mande Minas. Madeforro valorizando o seu ambiente. Ana? Sete horas e trinta e oito minutos agora, sete e trinta e oito, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador mais votado nas eleições deste ano. Foi reeleito, o sargento Rodrigues do PP, foi reeleito com mil novecentos e vinte e um votos. Eu quero agradecer, vereador, por o senhor ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Primeiro, parabéns e muito obrigada, viu? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem através da rádio. E para mim é uma honra muito grande estar aqui no seu programa novamente. Eu sempre, a gente, eu quero até te agradecer. A gente sempre tem o espaço, a porta aberta aqui, seja quando a gente traz nossos deputados. E eu quero te agradecer muito pelo apoio, pela confiança de todo o grupo RCN. Bom, esperava o sargento Rodrigues ser reeleito e o mais votado? Olha, Ana, nós temos um trabalho prestado com muita galhardia, muito comprometimento, muita seriedade nesses últimos oito anos. E a família sargento Rodrigues era uma família muito grande. E com certeza ela cresceu muito mais. Muitas pessoas vêm agregando, vêm somando, vêm juntando este grupo. E eu quero deixar bem claro, Ana, e com bastante tranquilidade, esse mandato, essa votação expressiva não é só do sargento Rodrigues, e sim de todo o grupo, de toda a família sargento Rodrigues. As pessoas que acreditam na minha pessoa, as pessoas que me conhecem, sabem do meu comprometimento, do meu caráter. E eu tenho gratidão a todos, todos os meus amigos, todos os meus familiares que caminharam junto comigo nessa campanha e que reconheceram o trabalho prestado nosso. Eu fiquei muito contente mesmo, sabe? A gente ser um vereador mais votado na capital mundial da celulose é um motivo de muito orgulho. Eu tenho os meus amigos, meus irmãos policiais militares e todos os agentes de segurança pública que acreditam na minha pessoa, que sabem que o gabinete é dos agentes de segurança pública, é do cidadão de bem, é do trabalhador. Então foi somando tudo isso que deu essa votação expressiva, onde eu agradeço a cada um pelo voto, pela confiança, e aos três lagoenses que estão nos ouvindo, pode ter certeza. Como disse minha camiseta, é compromisso firmado de muito trabalho, 2025 a 2028, ali na Câmara Municipal, ao lado do nosso futuro prefeito, o grande prefeito, doutor Cassiano Maia. O senhor está no terceiro mandato? É o terceiro mandato, né? É, vamos iniciar o terceiro mandato. Eu me lembro quando o senhor iniciou na política, enfim, teve acho que 600 e poucos votos na primeira, ou um pouco mais? É, 657 votos na primeira. Aí nós fizemos um trabalho, né? Começamos junto com o prefeito Anjo Guerreiro, aí nós fizemos um trabalho, fomos para a reeleição e quase dobramos. Fomos para 1149. E agora? Quase dobramos de novo. É isso que eu falo. A gente tem acompanhado a trajetória do Sargento Rodrigues, e ele realmente foi uma surpresa no início. O Sargento Rodrigues era árbitro de futebol, tinha muito contato policial. Começou ali, no primeiro mandato, muitas pessoas falaram, Sargento Rodrigues, quem é Sargento Rodrigues? No segundo mandato já teve uma votação expressiva, e agora aumentou a sua votação por conta do trabalho que tem feito. Eu que acompanho o trabalho na Câmara, posso dizer que o senhor é uma pessoa de grupo e de palavra. Quando acredita numa pessoa, confia, defende até o final. Isso faz toda a diferença, porque política não se faz sozinho, se faz com grupo, né? Política não se faz sozinho, o Sargento Rodrigues sozinho não é nada. Então, ontem eu até falei com nossos apoiadores, logo após a urna, né, se apurada toda a votação, o agradecimento e disse, eu sozinho não sou nada. Se a gente é um sucesso hoje em votação, em representação aí na Câmara Municipal, né, representatividade, é graças ao grupo político, graças a eles. Eles são fantásticos, são importantes. São o meu alicerce, são a minha base, são a minha parede. Então, eu tenho que agradecer muito esse grupo que me apoia, que acredita em mim. Então, assim, a gente vê a torcida, vê o amor, vê o carinho. É um trabalho voluntário, é um trabalho de multiplicação de votos. Então, assim, pessoa que apoia o Sargento Rodrigues, pede para a família, pede para os amigos. E através desse trabalho fantástico aí, a gente conseguiu essa votação expressiva, que eu tenho gratidão eterna a cada apoiador do Sargento Rodrigues, a cada apoiador aí, que depositou o seu voto ontem. Então, é uma surpresa muito agradável. A gente esperava, sim, uma votação boa, né, ser reeleito, mas... Mas não com essa quantidade. Com essa quantidade. Em primeiro lugar, ficamos mais contentes ainda e mais grato a cada um. Bom, vereador, e com essa votação, o senhor se credencia para ser o próximo presidente da Câmara? Olha, Ana, é um grupo político, como você bem disse, né? Então, assim, do jeito que temos o grupo de apoiadores, de eleitores, de amigos, de irmãos, de família, nós também temos o grupo do político, o político eleito, né? E você sabe que agora é uma nova eleição. O que me credencia é dar aposta para o prefeito, na primeira sessão, a gente presidia a primeira sessão, aposta para os vereadores eleitos, né? E depois a gente faz, logo em seguida, a eleição. Os 15 vereadores eleitos escolhem o próximo presidente da Câmara. E isso aí a gente tem que conversar com o nosso grupo político, com o prefeito doutor Cassiano, onde, se você sabe, a minha amizade e o carinho que eu tenho com ele, né? Eu estou quatro anos como vice-presidente dele. E o que for melhor para 3 de agosto, o que for melhor para o Legislativo, a gente vai estar acompanhando e vamos estar caminhando. É claro que essa votação, né, nos credencia. E aí vai avaliar o grupo político, avaliar os demais vereadores. Como você disse, uma Câmara renovada, né? De 15 vereadores aí, 15 cadeiras, 8 vereadores novato, então iniciando, onde eu quero desejar muito sucesso para eles. E me colocar à disposição, nós fizemos o Progressista, uma bancada forte com 4 vereadores, né? Então, assim, vou colocar à disposição de cada um ali, para quem está chegando, para alguma orientação, algum apoio, né? Porque inicia, vai começando a máquina, né? Como funciona o Legislativo. Mas tenha certeza que todos vão ter a capacidade aí para representar bem seus eleitores e a nossa população. Pois é, foi uma surpresa, entre as, porque a gente acompanhou vocês reestruturando o PP em Três Lagos. Inicialmente, o senhor iria para o PSDB, e de última hora acabou indo, né, para o PP. O PP se fortaleceu, conseguiu eleger 4 e o PSDB 4. O PSDB hoje tem maioria na Câmara, então são os dois partidos com a maior bancada na Câmara. Essa reestruturação que vocês fizeram, isso deu certo? Isso foi importante? A saída do senhor para o PP? Ah, foi fantástico. Eu tinha convite para o PSDB, que é o partido do nosso governador e do prefeito eleito, e o prefeito Anjo Guerreiro, mas o progressista, o que mais me atraiu no progressista foi o convido da senadora Tereza Cristina. A gente sabe que é um partido de centro-direita, não tem radicalidade. Num passado recente, Ana, nós estávamos construindo o PL em Três Lagos, juntamente com o Coronel Davi, com o deputado federal Rodolfo Nogueira, mas infelizmente, na época, o deputado federal Polon, ele veio e tirou o PL da nossa mão e levou para outro grupo. E infelizmente, a construção que eles fizeram do PL, você viu o que aconteceu. E nós, diante dessa situação, um partido, recebemos de imediato o convite e o abraço da senadora Tereza Cristina, e de imediato nós aceitamos. E fomos construindo o progressista junto com o nosso presidente municipal, que é o doutor Paulo Salamão, o vice-prefeito, onde eu quero agradecer ele pelo apoio, pela confiança, junto com o André Ribeiro, o diretor da Câmara, que faz parte dessa montagem do grupo. E montamos um grupo aí, onde fizemos a vice-prefeita, cabe ressaltar, que é a do progressista, e mais quatro vereador. Então, a bancada do progressista ficou igual a do PSDB, que é do prefeito eleito, forte. Então, e assim, quatro pessoas de opiniões, de pessoas aí, que nem tem o Fernando, o Jurado, o Robson e o Marco Silva, o Marco Silva é meu amigo. Então, é claro que eu aproveito também, Ana, para agradecer todos, não só os eleitos, mas todos que fizeram parte desse grupo. Tenho certeza que cada um vai ter a sua valorização dentro desse grupo político, dentro do doutor Cassiano, dessa construção. E eu quero agradecer a todos. Infelizmente, não tem como. Quando monta, montamos 16. Não tem como eleger todos. Mas todos é importante. Se foi eleito o Sargento Rodrigues, se foi eleito o Fernando Jurado, se foi eleito o Robson e o Marco Silva, é graças ao voto de todos os companheiros do Partido Progressista. Então, nós temos que pensar neles também, porque eles fazem parte dessa construção fantástica do progressista. E o PL? O senhor pretende ajudar, resgatar o PL em 3 agosto, ou é um passado? É um passado. Assim, com todo respeito, eu olho como uma judiação que fizeram com o PL. Uma escolha triste, que foi feita pelo deputado federal Polon na época. Eu tentei me aproximar, tentamos dialogar, mas é muita radicalidade, e a resposta está aí. Quando o vereador foi eleito, o que significa o PL para Três Lagoas? Não é assim que faz política. A política, você tem que ter diálogo, comunicação, grupo. E você, para estar em um partido de centro-direita ou de direita, você pode conversar com os outros partidos e ter respeito a outras siglas partidárias. Até partidos de centro-esquerda, partidos de esquerda, você não precisa se compactuar com a mesma ideologia, mas tem que ter respeito. E, às vezes, em uma eleição municipal, não tem como fazer política sozinha. E o resultado foi aí. Doutor Cassiano, ah, mas doutor Cassiano, é um cara de direita, é um cara conservador, mas é um cara que respeita a esquerda, respeita a posição contrária. Eu tenho certeza que foi eleita uma vereadora, onde eu quero parabenizar a Maria Diogo, que é presidente do Sinted, ela sabe o tanto que eu fui parceiro também do Sindicato dos Trabalhadores de Educação, e eu quero parabenizar ela, eles estavam sem coligar, mas eu tenho certeza que a Maria Diogo do PT também vai caminhar em base de apoio do doutor Cassiano. Não estou falando por ela, mas eu tenho certeza, porque o doutor Cassiano é uma pessoa de diálogo, uma pessoa parceira, amiga, e eu tenho certeza que esse Legislativo 2025-2028 vai estar bem unido, assim, em prol de Três Lagoas. Não só em prol do doutor Cassiano e da sustentabilidade para o trabalho dele, mas em prol, o que importa a nós é a população tralagoense e o melhor para a cidade. E a gente viu muito justamente isso nos últimos anos na Câmara Municipal, né? Muito embate entre a oposição e situação, e o senhor sempre ali, defensor da gestão e do grupo, enfim, muitas vezes, né, tinha que posicionar firme diante de tantas situações de críticas, as pessoas, e aí está o resultado, o senhor sendo o vereador mais votado, né? Ô, Ana, e a população está muito inteligente, a população você, ela sabe avaliar, a pessoa que ficar subindo a tribuna da Câmara e ficar falando mal 24 horas do prefeito Onge Guerreiro, da administração do prefeito Onge Guerreiro, a pessoa pode até não gostar do prefeito Onge Guerreiro, mas ficar criticando a administração dele, falando mal da administração dele, a gente sabe a transformação que o prefeito Onge Guerreiro fez na cidade, né? O trabalho fantástico que foi feito na área de educação, área de saúde, infraestrutura, então, assim, a população não aceita, a população se machuca, falar do prefeito Onge Guerreiro, porque sabe do esforço dele, acorda de madrugada, trabalha até de noite, o cara come de marmita lá dentro da prefeitura, não faz nem horário de almoço, é o jeito dele, é o jeito de ser, então, assim, a gente tem que respeitar e admirar o trabalho dele, e aí as pessoas que foi ali e só bateu, só bateu, só bateu, a população demonstrou aí que reprovou, então, assim, a gente tem que ter essa coerência, você não precisa gostar do Onge Guerreiro, às vezes você não precisa gostar do Cassiano, mas você tem que reconhecer o trabalho, você tem que dar sustentabilidade para o trabalho, porque o que importa, Ana, não é usar o palanque eleitoral da tribuna e da Câmara, para você ficar fazendo politicagem, você tem que dar resultado, você tem que dar trabalho, resposta para o povo, o povo não quer você subir na tribuna lá e sentar a lenha, falar mal, falar mal, aí fala, o Sargento Rodrigues é bom, mas bom para quem ficar falando mal dos outros? Ficar desagregando o grupo? Então, infelizmente, o que ocorreu aí é lamentável, eu até peço desculpa à população, espero que essa legislatura não tenha os problemas que teve, as baixarias, podemos dizer, que teve nessa última, não podemos agir dessa forma, temos que ter debate, sim, até se tiver alguém de oposição, é bom, até para o sistema democrático, se tiver, mas acredito que não vai ter, acredito que todos vão estar de mão dadas, unidos em pró-de-trade-lagoas, trabalhando ao lado do doutor Cassiano, mas tem que ter respeito, tem que ter respeito, respeito a opiniões contrárias, e eu sei lidar muito bem com isso, não é à toa, você sabe que o Nego Breno, é um amigo de esquerda, e é um grande amigo meu na Câmara Municipal, e ele sabe disso, então assim, me convivo muito bem, ele tem o posicionamento dele, ele é apoiador do presidente Lula, eu sou de direito, eu apoio o ex-presidente Bolsonaro, mas convivo muito bem com ele, e ele sabe disso, então é o que? Respeito. Democracia, né? Isso, e infelizmente a radicalidade não presta nem de esquerda e nem de direita, então o que aconteceu com o PL em 3 de agosto foi a questão da radicalidade. Maravilha, doutor Sargento Rodrigues, eu quero agradecer a sua presença, mais uma vez parabenizá-lo pela votação, vereador mais votado, 1.921 votos, e o espaço aqui no Grupo RCN está sempre aberto para o senhor, viu? Muito obrigado, e bom trabalho para o senhor. Ô Ana, eu que agradeço, agradeço imensamente a Deus, porque sem Deus poderia as pessoas depositar 5 mil votos, não ia aparecer nada na urna, porque Deus permite, então agradecer muito a Deus, agradecer ao grupo do Sargento Rodrigues, ao doutor Paulo Salamão, ao André Ribeiro, a minha família, em especial a minha esposa, que caminhou comigo desde o dia 16 de agosto, na abertura da campanha, até ontem, trabalhamos muito na sola do sapato, porque esses votos aí foi através de trabalho, caminhada, agradecer muito a todos os agentes de segurança pública, aos meus amigos, que todos depositou o voto em mim, eu só tenho gratidão, e eu não vou citar nome, porque eu posso, não tem como, muitos, e agradecer a senadora Tereza Cristina, vice-presidente nacional do Partido Progressista, fantástica, é a pequena grande mulher, então eu só tenho que agradecer, agradecer ao prefeito Anjo Guerreiro, pela parceria, pelo apoio, em especial, do fundo do coração, doutor Cassiano Maia, doutor Cassiano Maia, ainda a população que não conhece, porque ele foi secretário, viveu nos bastidores da secretaria, quase não se aparecia muito, foi presidente da Câmara, aí começou a conhecer mais ele, mas a população, pode ter certeza, a população terlagoense, vai ser um baita de um prefeito, um cara humano, um cara simples, um cara do bem, e eu vou estar ali, ao lado do doutor Cassiano, dando todo o apoio e suporte para ele fazer uma administração para marcar na história de Terlagoas. Ana, muito obrigado, obrigado ao Grupo RCN, e que Deus abençoe todos vocês pelo espaço, pelo apoio, e só para finalizar, agradeço muito ao deputado estadual Cornel Davi pelo apoio, e ao deputado federal Rodolfo Nogueira. Está aí, a gente conversou com o vereador Sargento Rodrigues, foi reeleito o vereador o mais votado de Terlagoas, e é isso gente, essa é a democracia, você foi à urna, escolheu quem você quis, e aí está o resultado, a gente tem que respeitar o resultado das urnas. Agora são 7 horas e 53 minutos, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio, Madeforros, valorizando o seu ambiente, Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida, Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas, Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente, e agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Karina, Elétrica 3, HD Solar. Família é Tudo! Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa R.C. Juntos, a gente faz a diferença. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos a gente faz a diferença. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp. 13 9 97 90 18 27. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Agora são sete horas e cinquenta e sete minutos. Sete e cinquenta e sete. Muito obrigada a todos pela audiência. Eu quero agradecer aqui muitos recadinhos que a gente recebeu através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Também através do nosso WhatsApp. Muito obrigada a todos. Quero mandar um abraço aqui hoje especial para o Seu Divino e para o Diego. A Margarete Lopes estiveram com ele, né? Esteve com ele, a Margarete Lopes. E eles dizem que é o nosso fã, os dois. Não perde o RCN Notícias. O Seu Divino e o Diego, que estiveram com a Margarete Lopes nesse final de semana. Dizem que é o fã do nosso programa, do nosso trabalho. Obrigada, Diego. Obrigada, Seu Divino. Obrigada, Margarete. E a todos vocês, gente. Hoje não dá tempo da gente mandar recadinhos. Amanhã a gente continua interagindo com todos vocês, tá bom? Só quero agradecer a audiência e o carinho de cada um. 7h58, já estamos chegando ao final do RCN Notícias. Desta segunda-feira, agradecendo pela tua audiência. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Um excelente dia para você. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias.